Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, vamos para o preview do UMIDIGI Z1 na sua versão Pro, ok? Então, bora pro vídeo. O Z1 Pro é falado pela UMIDIGI e já vem com Android 7.0 de fábrica, ok? Ele vai ser lançado dia 18 de julho de 2017 e vale lembrar que ele tem duas versões, a Pro e a Z1 normal, que tem duas diferenças, não tão relevantes assim, mas que eu vou explicar no meio do vídeo. O link para as duas vai estar aí na descrição. Primeiro do Z1 Pro e embaixo a do Z1 normal. Vale lembrar que esse Z1 é mais barato, ok? A Pro é um pouquinho mais cara, mas vamos lá. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia AMOLED ou a tecnologia IGZO na opção mais barata dele. O link está na descrição. Proteção Gorilla Glass 4, MPP de 401 e a tela cobre 72.15% da frente do celular. Ele é equipado com Helio P20 fabricado pela MediaTek com 8 núcleos, sendo 4 de 2.3 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880. Sua câmera traseira é fabricada pela Samsung, contando com 13 megapixels e um auxiliar de 5 megapixels, enquanto a frontal é fabricada pela Galaxy Core com 5 megapixels. A traseira consegue gravar a 4K a 30 fps. Ele possui 6 GB de renda, tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, uma memória interna de 64 GB e expansível até 256. Falando na expansão SD, você vai ter que fazer aquela escolha, ou usar dois chips, ou usar um cartão SD para expandir a memória em um chip, no porquê de usar baia híbrida nesse celular. O Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi é a BGN 2.4 e 5 GHz, GPS é a GPS e GLONASS 4G e Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eu possuo o biométrico na parte da frente do dispositivo, onde ficaria o botão Home em celulares normais, proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e a bússola. Sua bateria é fabricada pela própria UMIDIGI e conta com 4.000 mAh, com sua entrada de energia de 5V 2.5A, possui Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design, compõe por botões físicos, a construção em alumínio, o alto-falante na parte de baixo, cores, vermelho e preto na versão Pro e cinza e dourado na versão mais barata, link na descrição, e um peso de 148 gramas. Vale lembrar que a versão mais barata dele, que tem cinza e dourado, ela é um pouquinho mais espessa, ela possui 0.8 cm. Essa versão vermelha ou preta, possui 0.65 cm. Então, eu vou falar todas as diferenças no final do vídeo, ok? E chegamos à parte mais importante, que é o preço do dispositivo. Ele está saindo a R$ 1.100 nos links da descrição, ou R$ 870 na sua versão mais básica, eu já explico por que ela é mais básica. Bem, vamos lá. Começa com o processador dele, o Helio P25, é um ótimo processador, ele consegue entregar um bom custo-benefício nessa faixa de preço, o armazenamento de 64GB, o Android 7.0, a sua tela AMOLED, no caso da versão mais cara, e a bateria de 4.0 mAh, com uma ótima taxa de carregamento, que eu fiquei bastante animado, parece ser uma bateria que carrega bem rápido. O Contra ficou com a sua câmera frontal da Galaxy Core, que não consegue entregar aquele resultado de primeira, né? Digamos assim. Mas então, vou explicar esse lance das versões. A Z1 Pro, ela possui a tela de AMOLED, ela possui as cores preta e vermelha, e é um pouco mais fina, 0.65. Enquanto a versão sem o Pro, somente o midi GZ1, possui uma tela IGZO, ou seja, LCD padrão, é um pouquinho mais espessa, possui 0.8 cm, e também está disponível somente nas cores cinza ou dourado. Então, as duas versões vão estar aqui na descrição se você quiser compará-las, mas te garanto que nem especificações são a mesma coisa, só muda a tela, a espessura e as cores. Mas, só queria deixar claro isso, pode lembrar que o link das duas está na descrição, se você dá uma olhada. Mas e aí, se você compraria o midi GZ1 Pro, responde aí no card ou nos comentários. Então, foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do preview do midi GZ1. Se você gostou, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.